Uh, dá uma atenção, vai pra grupo, não jão, fi Tem que tá só o Maurício com a minha manumeração Mas, super me botar, abaixa a porta dos que não Pelis, não achar os filhos com o nariz na promoção Então não espirem pra consiga o desse Amigos, sabe que flutua sendo encaixado nesse beat? É que eu te mato pela terceira vez em cidades diferentes Pra mim você tomou um head trick Mas, sabe que você fala que é o Acranio 47 Mas, sabe que você meu mano, sempre que na base vai ser é um pivete Mas, sabe que o beat vira do Abadie sempre que é o Black Tundum Depois que eu te vi, depois de três cidades Fique sem panela, você não tem talento algum Mas, sabe que o beat vai virando com a base? Você é o Acranio Mas, sabe que no freestyle é amigo O pai que vem do Zinca e do Azteca É que no freestyle ele para o beat Pode parar até a caixa Para e dá um tempo pra esse cara correr Tudo um pouco mais na biblioteca Agradece pra mim Mata ele Vai, vai, vai Quero ver matar ele Ei, quero ver matar ele Ei, ei, ei Vai Cê mandou acima Só que pelo que eu vi Suas ideias dá muito enganada Cê falou que o Acranio só ganha comparela Só que eu fui campeão Semana passada Na sua quebrada Entendi Essa é a verdade Eu ganho e tá dois A um pra mim E eu já te bati na sua cidade Novamente Tá ligado, mano? Eu chego com o talento que é grande Cê fala que eu vou estudar na biblioteca Eu faço minha biblioteca Cê me chama de Alexandre Ei, olha o que eu faço O bagulho é muito louco E eu mato todo dia Eu já ganhei o VTR É a segunda vez, mano E isso aqui tá vira minha Alexandre O bagulho é muito louco Esse é o momento Cê tá achando que você é o César Só porque cê é marrento E tá com essa porra Dessa pinta do Flamengo Aê, família Muito barulho pra batalha Mano Muito barulho Quem gostou das rimas do Mr Do crânio Jurados 3, 2, 1 Aê, crânio 1 a 0 Tomemos moleque Cê tá ligado Começou que eu rimando Meu mano Eu esponso É a promoção de quadrilha Cê tá ligado Tipo você Não tem vergonha de mentir Na frente da sua família Cê tá ligado Olha como eu faço O bagulho é muito louco Eu explico minhas nens Cê tá ligado Mano Você é meu freguês Depois eu menti Falando que você ganhou 3 vezes Cê tá ligado Olha como eu faço O bagulho é muito louco Aqui eu mando pra ti Assim Cê tá ligado Mano Redtrip Você é mais mentiroso Que o jogador casinho Tá ligado Mano Olha O bagulho é muito louco Aqui cê não tem salário Cê tá ligado Que você é bom Você só rende Porque tem um bom empresário No otário Entendi como eu faço O bagulho é muito louco Aqui é na moral Você é Vinicius Junior No Flamengo Eu já sou muito mais real Entendi como eu faço Matri O bagulho é muito louco Eu falo para tri É isso O bagulho é muito louco O bagulho é muito louco O bagulho é muito louco Ele falou de Alexandre Grande Só que esse cara é um idiota Cê não vai escrever Alexandre A que essa postura é de Alexandre Frota Vai Sabe que agora de novo O amigo O verso na base Eu vou te matar Cê falou O Vinicius Junior Até o Paquetá Eu sou o Cesar E falo para você Não adianta Tendo rap Se não sabe o Paquetá Mas Eu falo que ele ia morrer bem Você fala que me engana A sua quebrada Na sua quebrada Eu te ganhei também Vai Amigo O Bid amigo Ganhei uma feita maneira Sabe que agora de novo Te mato Você vem aqui A noite inteira Mas Sabe que sempre Eu vim para te matar no caminho Hoje eu sou o Flamengo Do bonde do Mengão Sem freio Esse é Flamengo Terceiro 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 Não Sabe Cê é um cuzão Sabe que nessa parte Agora de novo Eu faço a reflexão É que eu falei Que sou o diabo Sabe que agora Que eu sou o moderno É que eu vim do quinto dos infernos Pra te trazer um frio Nesse frio O quinto inverno Cê tá ligado Cê tá ligado Só que nessa fita mano Você só fala ladarinha Eu ouvi O diabo de terno E eu ouvi Deus limpando As panelas na cozinha Entendeu Cê tá ligado Como eu sigo proceder Bagulho é muito louco Tá ligado Como eu digo E o meu pai Virou o R.A.P Eu fui adotado Cê tá ligado Do filho rejeitado Otário Tá ligado Que eu vou pro regional E pro estadual Representa o estado Olha como que você Fica em estado de aflição Cê não entende Como que eu faço Em cada poesia Coloco o meu coração Cê quis dizer Que Deus é sua mãe Mas o freestyle Aqui cê prospera Aí eu concordo Com os ateus Quando dizem Que Deus também erra Foi o freestyle E agora Eu falo amigo Você foi freguês A prova é o que Deus é perfeito Porque é sua mãe E ela te fez Você tá ligado Só que mano Nessa fita Você não aguenta o baque Quem nunca errou Atira a primeira pedra O crânio tá chegando Porque o crânio é crack E aí Como eu faço Bagulho não é legal Só que nessa fita É diferente A sua cima Que não tá valendo Nem dois reais Não É que você faz referência De droga Agora de novo Amigo que baque É que eu sou craque Do futebol E ele fazendo referência Pros menor e pro craque Sabe que agora Eu te falo E no freestyle Cê sempre que tomo egg Só que eu vim Do fundo do poço Pronta lá Que cê acha minha tag Cê tá ligado Cê tá ligado Olha só como eu faço Mano Bagulho é muito louco Assim eu vou que vou Como que cê fala Que eu tô levando Os melhores pro crime Se a roda cultural Da minha cidade Quem foi que criou Não foi você Cê tá ligado Mano Que eu faço R.A.P Bagulho é muito louco Cê só tá Mas você não é da cultura Quem é lenda Conhece agora Eu te falo Só meu aliado DNS deu o papo Cê é criador Mas respeita Que cria Nunca vai ser criado Mas sabe que eu falo Amigo E no freestyle Eu sou o pudor Cê é criador Cê é cria Cê vai criando Enquanto na batalha É o criador Nunca vai ser criado Cê tá ligado Mano Que nessa vida Eu estudo Só que Donde eu vim É bem diferente É os criativos E os criados Mudo Otário Entende como Eu faço bagulho É muito louco E eu falo pra tu Tá ligado Apaguei sua luz Cê morreu Hoje eu desliguei Meu abaixo Que que é isso Caralho Eu não vou botar Eu não vou botar Aê família Na moralzinha Mano Muito barulho Que gostou das rimas Do mister Do crânio Aê vou pedir de novo Mister Crânio Eu confuso Jurado 3, 2, 1 Aê crânio Mano Agora é final Tchau 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 Tchau